Martins novamente Ah pirula, quanta desonestidade contém suas declarações sobre o tema da Terra Plana Impressionante que logo na vinheta do seu canal aparece a palavra informação algo que não é aplicável a suas citações em seu vídeo de ataque esquizofrênico No início do vídeo você afirma que a Terra é uma esfera e todo mundo sabe Mas segundo o divulgador científico norte-americano Neil deGrasse Tyson Sua última descrição do formato da Terra é que essa seria como uma pera Bom, como não começar criando uma descredibilidade e dizendo não saber se isso é uma trollada Desta forma utilizou muito bem a falácia do espantalho e já levou o público a risadas Parabéns pirula, você se demonstrou um grande manipulador Como muitos já vêm falando aqui no Youtube e já te descendo a lenha Usar a imagem do Felix Baumgartner foi a pior desonestidade Pois poderia ter avisado seus inscritos que aquela filmagem utilizou câmeras com lentes Fichy Eye Já que você não explica isso para seus inscritos, vou explicar Você poderia ter mostrado o vídeo completo onde a distorção da lente faz com que a Terra seja convexa ou côncava Como está na tela agora e mais, quando o Felix abre a cápsula, vemos o horizonte completamente plano Já que você usa de artimanhas, vou mostrar a imagem real da mesma altura que o tal maluco da Red Bull estava E aí pirula, está vendo alguma curvatura? Sem as lentes de efeito o horizonte é sempre plano Mas vou aguardar para ver se você encontra a curvatura Acho que você não contou ou foi desonesto para não mostrar experimentos que terraplanistas no mundo inteiro estão fazendo E não bate com a fórmula do cálculo de curvatura apresentado para a bola molhada giratória Como este que você pode ver na tela, entre muitos outros, até mesmo utilizando laser Quando fazemos o experimento de deitar no gramado E ter a impressão de que a Terra é plana, coberta por um domo É porque a Terra é plana e coberta por um domo Diferente de você que se acha muito, mas muito pequenininho Pois você acredita e foi doutrinado por uma pseudociência que quer te deixar cada vez menor Em relação ao nosso universo Normal, também te achamos bem pequenininho Alguns dos seus filhos adotivos, seguidores do seu canal Foram tão bem criados por você Que as únicas coisas que eles sabem falar é Filho da p*** e vai tomar no p*** E tudo isso fazem em seu nome Mas como nosso canal possui regras de comportamento Está sendo um prazer baní-los E olha que não são poucos, muito obrigado pela audiência, Pirula O seu cérebro tende a uniformizar tudo Já o cérebro dos terraplanistas, não Eles são bem mais evoluídos para perceber o que é mentira e o que é verdade E não são marionetes de um sistema que só leva o gado para o abate Assim como suas ideias Quanto ao mapa que usamos, que a ONU também usa Onde você alega ser um mapa deformado Gostaríamos que você respondesse aos seus escritos Onde está a Antártida? A ONU não considera a Antártida um continente? Por que a aviação e a navegação utilizam este mapa Alegando ser o que possui real distância entre pontos E que pilotos e marinheiros Afirmam ser impossível navegar com o globo Devido às deformidades apresentadas por ele Lembre-se, Pirula Toda a verdade atravessa três fases Primeiro é ridicularizada Segundo é violentamente contrariada E terceiro é aceita como a própria prova Arthur Schopenhauer Responda a seus escritos quem foi que tirou esta foto da suposta viagem à Lua Você deve saber É isso, Pirula O que ainda não explicamos Em breve estaremos postando novos vídeos para explicar E quanto a você, continue sendo pequenininho Os terraplanistas são enormes, numerosos E não vamos parar jamais Forte abraço e até a próxima Psssiu Até plana Música Música